E é uma honra muito grande para mim estar participando do congresso e em especial dessa mesa. Se eu perguntasse a cada um dos senhores como vocês vieram para cá, vocês iam dizer diferentes meios de transporte. Os meios de transporte foram diferentes porque vocês tinham objetivos diferentes, pressas, diferentes tempos. Na dependência da urgência que você tem para chegar num local, na dependência da necessidade, de uma série de fatores, você escolhe o meio de transporte para alcançar o seu objetivo. Na tuberculose, para o diagnóstico da tuberculose, não é muito diferente. Eu acho difícil que se apresente uma rotina única para uma doença que se apresenta de formas tão diferentes. Então eu vou procurar, nos próximos 20 minutos, falar de uma forma, tentar falar da forma um pouquinho prática, qual seria a abordagem nas diferentes apresentações que nós temos no nosso dia a dia. quando nós estamos no ambulatório, no consultório, ou seja, onde for. Então se chega um paciente com sintoma respiratório, com tosse, e eu considero o tempo de tosse uma coisa muito subjetiva para eu me prender ao tempo de 3 semanas, eu pessoalmente não lembro quanto tempo eu estou tossindo, não lembro quanto tempo eu tenho febre, eu acho difícil que o paciente consiga se lembrar com tanta exatidão. Se ele tem uma tosse que o incomoda a ponto dele me procurar, eu já vou considerar a possibilidade de uma doença crônica. Entre elas a tuberculose. Então quando eu vejo um paciente que me procura com tosse há mais de uma semana, com febre, aquela febre que não é um quadro de pneumonia, eu escutei e não é pneumonia, não tem consolidação pneumônica, ele não tem história de POC, ele não tem história de asma, e ele é capaz de expectorar, o que é que eu faço? Eu peço um rastro de tórax, uma pesquisa de BAR no escarro. E se ele vier com uma radiografia, com doença extensa, e o exame do escarro mostrar a presença de bacilos, álcool ácidos resistentes, eu me considero nesse instante satisfeito com o diagnóstico de tuberculose, eu vou iniciar o tratamento. Então essa é uma abordagem desse paciente. E eu que estava fazendo ambulatório pela primeira vez, fico todo feliz, chega assim, bom, agora eu já sei como diagnosticar a tuberculose. E chega outro paciente igualzinho, chega um outro paciente igualzinho, também com tosse e febre, eu me lembro, poxa, aquele exame deu resultado positivo. Mas aquele exame dá resultado positivo em todos os pacientes que me procurarem? Será que eu já estou apto a resolver todos os casos? A microscopia ótica, ela tem uma sensibilidade de 50% a 60%, ou seja, mais ou menos metade dos pacientes com tuberculose capazes de expectorar, vão ter esse diagnóstico. porque ela é capaz de dar diagnóstico quando você tem mais ou menos alguma coisa entre 5 a 10 mil bacilos por ml de secreção. Então chega um paciente, como eu disse, com o mesmo quadro, pô, está fácil, eu já sei como resolver, vou pedir de novo, raio-x de tórax e BAR. Eu peço e o raio-x de tórax dessa vez tem uma lesãozinha ali, e eu faço a microscopia ótica, aquela que a gente conhece, tradicional, e vem negativo, e eu já estou enrolado. Poxa vida, estava tão fácil no começo. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode primeiro fazer alguma consideração sobre a microscopia. Como eu disse, tem a microscopia tradicional, que é aquela que eu falei, e tem a chamada microscopia fluorescente, e mais recentemente tem a microscopia fluorescente com LED, aquele mesmo LED, eu acho, da televisão. Essas três formas de microscopia têm rendimentos diferentes, tanto com relação à sensibilidade do teste, quanto com relação ao tempo. Então, essa bolotinha é a microscopia ótica, essa daqui é a microscopia fluorescente, essa é a fluorescente com LED. A microscopia ótica leva mais tempo e tem uma sensibilidade menor. A microscopia fluorescente leva menos tempo que a ótica e tem uma sensibilidade de especificidade maior. E a microscopia fluorescente com LED tem uma sensibilidade maior e leva menos tempo ainda. Impressionante, ela tem uma sensibilidade de 84%, ou seja, passa daqueles 50%, 60% para 80%. É muita coisa, é muita coisa. Usando como padrão ouro a cultura tradicional, que nós sabemos é capaz de agnosticar cerca de 80% a 85% dos casos de tuberculose. Aí você diz, mas Marcos, você falou dessa microscopia fluorescente, com LED, ela é útil, ela deve ser usada, porque essas coisas que a gente lê no livro não significa que funcione. Isso aqui é uma afirmação da Organização Mundial de Saúde, tá? Foi publicada aqui ano passado. Então, eles dizem que de acordo com a avaliação GRADE, o processo de avaliação GRADE, esse exame reúne dados, os exames, os trabalhos feitos reúnem dados para dizer que essa microscopia ótica normal, habitual, convencional, pode e deve ser substituída pela microscopia fluorescente com LED. O que eles chamam a atenção é que ela deve ser utilizada, ou deve substituir, naqueles locais que já evoluíram da microscopia ótica para a microscopia fluorescente. Então, naturalmente, houve, ou deveria ter havido, uma evolução, uma migração da microscopia ótica para a microscopia fluorescente, e agora da microscopia fluorescente para a microscopia fluorescente com LED, que além de ser menos trabalhosa, parece que o custo, por questões que eu ignoro, ainda é menor. Para quem não está familiarizado com a avaliação GRADE, é uma forma de avaliar metodologias e testes que foi criada há mais ou menos uma década e que é muito utilizado por pesquisadores que trabalham, pessoas que trabalham com medicina baseada em evidência. Então, é uma forma de avaliar um novo teste, um novo tratamento, e se essa avaliação GRADE, que significa grau de recomendação, desenvolvimento e avaliação, é um grupo que avalia isso, se na avaliação GRADE for aprovado, significa que existem evidências científicas suficientes para justificar a utilização daquele teste. Então, organizações como a Organização Mundial de Saúde se baseiam na avaliação GRADE, quem tiver interesse, está aqui a referência bibliográfica para pegar e estudar isso, que vale a pena, é muito interessante, eu pelo menos acho. Bom, então vamos voltar ao nosso paciente. O BR foi negativo. O que eu vou fazer? Eu vou solicitar a cultura. A cultura, ela existe em várias formas. O que nós utilizamos na nossa rotina é a cultura em meio sólido de Loves-Tengensen. Ela dá positiva, ela dá positiva em cerca de 80% dos casos de tuberculose, você precisa ter um número mínimo de pelo menos 100 bacilos para cada, 100 bacilos para cada ML de secreção. e a cultura desse paciente foi positiva. Bom, resolvi mais um problema, mais um caso do paciente. E você pode me dizer assim, poxa, mas a cultura é uma coisa antiga, né? Todo mundo diz que tem que substituir, que ela não é boa. Segundo, de novo, a Organização Mundial de Saúde, ano passado, mesmo na época dos métodos moleculares rápidos, a cultura convencional e o teste de sensibilidade aos fármacos continua o método mais sensível para a detecção do micobactéria tuberculose. E o principal, o mais importante, para a identificação de fármacos resistentes. E mais, para monitorar a eficácia do tratamento. E nós temos aquele mesmo paciente, de novo, chegou um outro paciente, não o mesmo paciente, apenas o mesmo raiz-x. Dessa vez, o paciente tem os mesmos sintomas, só que o BAR dele foi negativo ou ele não tinha escarro. E eu me refiro mais aqui aos pacientes com escarro. Mais uma vez, o que nós podemos fazer? Nós temos a alternativa do escarro induzido. Já foi comprovado que o escarro induzido tem o mesmo rendimento do lavado bronco-alveolar para o diagnóstico da tuberculose. Já existem vários trabalhos hoje em dia mostrando que o escarro induzido tem um rendimento até superior ao do lavado bronco-alveolar. Uma vez que o lavado bronco-alveolar costuma fazer a aspiração de um determinado local do pulmão. Escolhe o local que aparentemente está mais doente pela radiologia e faz o lavado. Além de diluir, que joga muito soro, você se restringe aquele local. Enquanto o escarro induzido ele capta a secreção de todo o local do pulmão onde tiver secreção. Então já existem trabalhos mostrando que o rendimento dele é até melhor, além de ser mais barato, é mais custo efetivo, inclusive repetir o escarro induzido do que fazer a broncoscopia caso o escarro induzido seja negativo uma vez. Só vale a pena fazer broncoscopia e eu estou me referindo especificamente aos casos de suspeito em tuberculose. Por favor, não há indicação do escarro induzido quando você não sabe o diagnóstico, quando você tem dúvidas se aquilo é tuberculose, é câncer, é sarcoidose, aí não é escarro induzido, é broncoscopia. A broncoscopia é quando você tem aquela convicção pela radiologia que é a tuberculose e você ainda não tem a comprovação laboratorial. Então, é mais custo efetivo fazer duas, dois escarros induzidos e somente a partir do terceiro uma broncoscopia. Isso é válido tanto para pacientes HIV positivo quanto pacientes HIV negativos, tanto para o BAR quanto para a cultura. Uma outra possibilidade, de novo, chegou outro paciente, dessa vez o paciente tem o RAI-X sugestivo, tem doença limitada e tem escarro espontâneo, mas ele é um paciente que está muito grave. Ou ele é um paciente que tem uma comorbidade como HIV positivo. Isso já muda tudo, isso é diferente daquele primeiro paciente que tinha o mesmo quadro clínico, ou melhor, tinha o mesmo quadro radiológico e tinha escarro espontâneo, mas ele não estava grave e nem tinha HIV positivo. Esse paciente é outro, não pode ter a mesma abordagem. A gente faz a microscopia ótica tradicional, ela é negativa, e aí, o que a gente faz? O que eu vou fazer? A cultura, como eu disse, ou melhor, como a organização de saúde diz, é o melhor método, a cultura convencional é o melhor método diagnóstico. Inclusive, ela é barata, mas tem uma limitação. Leva muito tempo. Os meios líquidos, que é a cultura de loja de exigência é feita em meio sólido. Os meios líquidos aceleram o crescimento, mas não existe padronização. O meio semiautomático, radiométrico, BACTEC, chamado, ele começou a ser usado com muita esperança, mas ele, por questões de segurança, exigiam questões de biossegurança relacionadas à presença, liberação de isótopos, enfim, coisas de radiologia, de radiologia, não, de, enfim, de liberação de, como é que se chama isso? Radiação. De radiação. ele foi, parou de ser utilizado e foi substituído por meios automatizados, é o chamado MGIT, que se chama, às vezes confunde, porque o BACTEC semiautomático, o radiométrico, chama BACTEC 460, e o MGIT, foi comprado pela mesma firma, passou a se chamar BACTEC 960, e ele dá o resultado em duas a três semanas. Existem outros métodos que são, também utilizam meio líquido e são automatizados, esse SP é o mais conhecido. O MGIT, nós temos essa máquina lá no nosso laboratório, ele, essa é a máquina, dentro do tubo, dentro dessa máquina ficam os tubos com meio líquido, é um meio líquido impregnado com rutênio, tem um disco de silicone impregnado de rutênio no fundo, você bota o material, a secreção, e se houver crescimento micobacteriano, existe antibiótico para evitar que cresçam bactérias comuns, se houver crescimento micobacteriano, há um consumo de oxigênio, ele libera umas luminescências, o aparelho dá um disparo e forma tubo tal, está crescendo micobactéria, então é assim que ele dá o diagnóstico. Um trabalho, já tem algum tempo, comparando o MGIT com a cultura convencional, mostrou que ele realmente reduz muito o tempo, em média o diagnóstico foi dado em 11 dias, e o rendimento foi inclusive superior, e a taxa de contaminação que foi um pouquinho maior. Recentemente, tem sido falado muito sobre o meio automatizado, o chamado gene expert, o expert, que é um meio em que você, através de biologia molecular, você coloca o material ali dentro e ele identifica em algumas horas a presença micobactéria e a resistência rifampicina. muito interessante esse trabalho, que é bem recente, fez uma revisão e eles mostraram que a sensibilidade é muito boa nos pacientes com BR positivo, o que não tem a menor importância para nós, e ela tem uma sensibilidade em torno de 75% entre os pacientes BR negativos, o que é muito bom. Isso foi uma avaliação de sete estudos, sete estudos mostrando então que pacientes BR negativo, 70% deles poderiam ter o diagnóstico esses pacientes BR positivo com microscopia ótica convencional. Poderiam ter o diagnóstico feito em 75% deles. Então aumenta o rendimento da bacterioscopia direta. Isso não é cultura, a gente não sabe o que tem, só sabe que tem um micobactério, um bacilo álcool ácido resistente identificado, obviamente, por sonda molecular. A gente sabe que é micobactéria. É isso que esse aparelho diz. Existe um outro caso que é o paciente com risco de resistência. Independe de qual a apresentação daquelas que eu falei. Se ele tem escarro espontâneo, se ele tem doença extensa, se ele tem doença restrita, pouca doença, se ele tem risco para resistência, nós vamos ver ele de outra forma. Quem são os pacientes com risco de resistência? Pelo manual nosso de tuberculose do Brasil, são aqueles que já tiveram tuberculose, aqueles que tem história de internação hospitalar ou estiveram presos, morador de rua, em presença de comorbidade, especificamente mais a AIDS, ou então pessoas que têm problema com adesão, não conseguem tomar o remédio ou tomam o remédio errado, etc. Os testes de sensibilidade ao fármaco utilizado, a gente faz a detecção fenotípica do crescimento micobacteriano no meio de cultura com antibióticos. Como é que é isso? Olhando, a gente cresce, identifica que houve um crescimento e faz um teste bioquímico, faz teste através de sonda de biologia molecular para identificar qual é o tipo de micobactéria. Nós sabemos que o meio convencional leva 6 a 12 semanas, por quê? Porque tem que esperar o micobactério e o tuberculose crescer no meio. Quando nós usamos os meios automatizados, como o MGT, reduz o tempo que reduz o tempo de positividade, como o tempo para dar o diagnóstico é reduzido, consequentemente o tempo para identificar, fazer o teste de sensibilidade também é reduzido. De fato, desde 2007, a Organização Mundial de Saúde recomenda que desde 2007 sejam utilizados os meios automatizados para o diagnóstico de cultura, inclusive em países pouco industrializados ou mediamente industrializados. O Brasil se encaixa em tudo. O Brasil tem locais de subdesenvolvido, tem locais de muito desenvolvido, tem locais de medianamente desenvolvido, depende do local do Brasil. Em todos eles estaria indicada, segundo a Organização Mundial de Saúde, esse tipo de teste. Mas, em função do custo, em função de sobrecarga laboratorial, quando isso não é possível, que ele seja utilizado pelo menos nos pacientes com risco de resistência, porque você não pode ficar esperando. Ah, o paciente tem risco de resistência, vamos fazer cultura. Enquanto isso, você está dando o remédio que não está funcionando e você só vai saber que ele tem resistência 60 dias depois. É muito tempo para o paciente continuar transmitindo doença. E, obviamente, não está evoluindo para a cura. nós sabemos, segundo o inquérito nacional, que houve um aumento na taxa de resistência pequeno na rifampicina, muito grande da isoniazida. E houve pouco aumento do MDR. Eu não sei, estou falando de tuberculose primária especificamente, que é aquela que nós não sabemos se ele tem. Ele chega e a gente imagina que ele possa ter ou não. Eu não sei qual foi a metodologia utilizada, mas a experiência nossa é um pouquinho diferente. Nós temos visto muito mais casos com resistência no dia a dia em pacientes sem risco. Esse é um trabalho que ainda não foi publicado, vai ser publicado no Jornal Brasileiro de Pneumo. Então, nós avaliamos, foram, não me lembro agora quantos pacientes, 206 pacientes com BAR positivo e sem risco identificado para resistência. Não eram, eram todos virgens de tratamento, não eram recidiva, não moravam na rua, não tinham sido presos, não tinham estado internados, não tinham comorbidades, eram pacientes, moravam na comunidade, não eram contato de ninguém conhecido, ou seja, eles não tinham resistência, nada para ter resistência. No entanto, quase 10% deles tinham resistência à isoniazida. Quase 10% deles tinham resistência à estreptomicina. Ou sozinho, só a isoniazida, 6%. Mas quando se juntava, por exemplo, isoniazida com rifampicina, que é a tuberculose multiresistente, isoniazida com etionamida, com estreptomicina, estão quase 10% dos pacientes com resistência, os pacientes sem fator de risco. Ou seja, nós estamos correndo um grande perigo com esses pacientes na comunidade. E qual é o problema? Ah, mas eles ficam curados. Ficam. O problema desse tipo de resistência não é a falência do tratamento, é a recidiva. Você não consegue esterilizar a lesão e eles vão adoecer novamente. E, surpreendentemente, nós tínhamos resistência ao etambutol, que foi o 4 fármacos adicionado. E mais, 10% de resistência à estreptomicina, que é o fármaco que nós utilizamos para substituir quando nós estamos com um problema com um dos fármacos habituais. A União Europeia publicou, agora em 2012, os standards deles, as recomendações, as diretrizes para o tratamento de tuberculose. Vejam, eu falo isso há muitos anos e, por algum motivo, as pessoas acham, algumas pessoas acham engraçado que eu acho que todo paciente com tuberculose tem que fazer cultura. Eu não consigo entender por que um país como o Brasil não faz cultura de todo mundo. Eu fiquei feliz em ver que os europeus acham a mesma coisa. Todos os pacientes têm que fazer, obviamente, exame de escarro. E todos os pacientes, todos os pacientes devem ser submetidos à cultura e teste sensibilidade aos fármacos. não entendo por que isso é tanta polêmica. Ninguém trata uma infecção urinária sem cultura e teste sensibilidade por que a tuberculose é diferente. Concluindo, a abordagem diagnóstica da tuberculose, obviamente, deve ser estratificada por risco e por prevalência. Isso é coisa também óbvia. Não tem sentido todo paciente ter a mesma conduta. Isso não tem sentido em nenhuma doença. Por que teria tuberculose? a rede laboratorial de tuberculose do Brasil precisa de investimentos. Nós até hoje fazemos microscopia ótica. Nós não fazemos cultura. O Brasil, no ano passado, apenas 10% dos casos foram submetidos à cultura, segundo dados que estão na página do programa. A gente vê 10%. Apenas 10%. E se você pedir cultura, não consegue fazer. Por que? Porque não há investimento na rede laboratorial. A microscopia fluorescente já devia ter sido... Nós já devíamos estar agora mudando da microscopia fluorescente para a microscopia fluorescente com LED. Nós ainda não chegamos nem na fluorescente. A cultura convencional tem que ser realizada em todo paciente com suspeito de tuberculose. E os métodos automatizados naqueles pacientes com risco de resistência, com quadro grave, na presença de uma comorbidade como, por exemplo, infecção por HIV. Os métodos moleculares não podem, não tem o menor sentido que eles sejam universalizados como nenhum outro método. Eles, primeiro, são apenas ou tão somente um método que pode ser melhor do que a microscopia ótica convencional. Assim como a microscopia fluorescente por LED também. Então, eles devem ter o seu custo e sua efetividade em relação aos outros métodos analisados no nosso meio e eles precisam encontrar o seu lugar na hierarquização da investigação diagnóstica da tuberculose. Eu insisto, não tem sentido a realização desse teste em todos os pacientes. Não tem lógica e não tem sentido. É um excelente teste. Aí outro dia uma colega, ah, você é contra? Como é que eu posso ser contra um avanço? Como é que eu posso ser contra uma coisa que é melhor? Isso é uma bobagem. Eu só acho como tudo na vida, tem que ser local. eu moro numa região rural de Petrópolis chamado Secretário. Se algum de vocês quiser me dar uma Ferrari, o que eu vou agradecer muito, eu infelizmente vou ser obrigado a pegar a Ferrari e vender. Porque não adianta eu ter a Ferrari no local que eu moro. Lá eu tenho que ter um carro com suspensão dura, um carro alto, o que não quer dizer que a Ferrari não seja o melhor carro de todos.